O Universo da USP no campus Luiz de Queiroz. Tudo aqui ao seu alcance. Começa agora o TV USP em forma número 61. Fique com a gente. Quando falamos de poluição, geralmente lembramos do ar e da água, mas poucos consideram a importância fundamental do solo e as ameaças em torno de sua contaminação. Pensando na criticidade e na importância do solo para a manutenção da vida, pesquisadores da Unesp e da USP uniram forças e desenvolvem conjuntamente uma nova forma de avaliar o solo. E a pesquisa já foi premiada. Confira! Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, Campus Jaboticabau. Viemos até o Laboratório de Raio-X e Mineralogia do Solo para conversar com o professor José Marques Júnior. Ele é o responsável pelo projeto sobre os impactos ambientais no solo, premiado como o melhor trabalho científico pela Comissão de Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas durante a 20ª Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água, realizada em Foz do Iguaçu, Paraná, em novembro de 2016. A pesquisa é uma pesquisa que foi iniciada na Unesp de Jaboticabau em parceria com a USP Piracicaba, com o professor Aleone, o laboratório professor Aleone, há já mais ou menos 10 anos. O objetivo principal é investigar as propriedades químicas do solo por técnicas de laboratório mais precisas e mais rápidas e, sobretudo, menos invasivas. Nós sabemos que, para determinar os teores de elementos químicos, principalmente os potencialmente tóxicos dos solos brasileiros, nós utilizamos uma quantidade de reagentes químicos bastante alta e isso demanda um custo e um tempo relativamente grande. Então, é um alinhamento mundial das pesquisas em fertilidade química e mineralogia dos solos o estudo de técnicas que permita nós detectarmos estes elementos potencialmente tóxicos de uma forma rápida, precisa e, sobretudo, mais segura. Nós sabemos que há um problema bastante sério, que é o resíduo químico que a performance dessas amostras, dessas análises, elas demandam. E as nossas metodologias, elas são desenvolvidas no sentido de diminuir ou até eliminar estes resíduos. Agora, resgatando um pouco da história do histórico, da pesquisa, nós sabemos que, em ciência, nada nasce do dia para a noite. Conta um pouquinho para a gente o que motivou, de onde surgiu a proposta, a ideia de estudar isso. Certo. Aqui em Jabuticabau, nós temos uma linha de pesquisa bastante forte, que é o mapeamento de atributos do solo utilizando técnicas indiretas com forte base matemática. Os limites das manchas de solos que nós detectamos no campo, elas têm um limite matemático, portanto, um limite de precisão. Bastante grande, não é? Isso a gente vem desenvolvendo aqui na Unesp há mais de 20 anos. Particularmente nessa pesquisa em parceria com o professor Aleone, inicialmente nós utilizamos um banco de dados do Laboratório de Fertilidade de Solos da Exalc, que é muito robusto. Nós conseguimos aí levantar aproximadamente 30 mil amostras de solo de produtores que levam as amostras para fazer as análises. Como nós temos o nome da cidade, então esses pontos são naturalmente georreferenciados. Então nós nos utilizamos desse banco de dados, utilizando as técnicas de Big Data, e pudemos estudar previamente o comportamento espacial desses atributos no Planalto Ocidental Paulista. Qual a metodologia empregada? Fala um pouquinho para a gente sobre como é que se dá o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa. A metodologia de campo é uma metodologia um pouco diferente da convencional. Nós utilizamos um grande número de amostras na forma de grid. Essas amostras são georreferenciadas, portanto o local onde nós coletamos a amostra é muito importante. E no laboratório nós utilizamos as técnicas indiretas. Particularmente na pesquisa do prêmio, nós utilizamos a espectroscopia de reflectância difusa. Nós temos um espectrofotômetro bastante robusto, conseguido através de projetos junto com a FAPESP. E isso foi possível nós utilizarmos os resultados da espectroscopia de reflectância difusa e aplicarmos a geoestatística. A geoestatística é uma estatística fundamental e uma das bases do sucesso do estudo porque ela consegue determinar o grau de similaridade entre as amostras. E posteriormente nós conseguimos mapear, conseguimos os limites de precisão no campo, onde nós conseguimos ter absoluta certeza que uma determinada área possui comportamento absolutamente homogêneo em relação a outra adjacente. No caso dos elementos potencialmente tóxicos, nós comparamos, existem métodos estatísticos que comparam os resultados do método indireto da espectroscopia de reflectância difusa com os métodos de laboratório. Então, o laboratório é o padrão ouro. Nós necessitamos dessas amostras e o pacote estatístico, comparando essas duas coisas, ele consegue calibrar, padronizar e dizer se os nossos resultados têm a acurácia necessária para posteriormente fazer o mapa de solos. De Jaboticabau para o campus da USP, em Piracicaba. Aqui, conversaremos com o professor Luiz Reinaldo Ferraciu Aleone, do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Ele representa a USP nesse premiado projeto interinstitucional. Aqui no departamento, nós fizemos a parte de análise química, que foi quantificar por meios tradicionais, químicos, extremamente detalhados e rigorosos, o teor real, no caso, chumbo, zinco e cobre. Essas mesmas amostras foram trabalhadas lá na Unesp em Jaboticabau com essa técnica da espectroscopia de reflectância difusa. Com a hipótese de que, possivelmente, a gente consiga no futuro chegar aos resultados dos elementos potencialmente tóxicos no solo apenas fazendo esse tratamento. Como se fosse apenas escaneando a amostra, sem necessidade de fazer um tratamento químico. Isso está no começo, está na fase de validação e o nosso departamento, a nossa equipe foi convidada para que o pessoal do Jaboticabau tivesse resultados químicos confiáveis. Então, todo o processo de acreditação do nosso laboratório no Emetro, todo o reconhecimento que a comunidade tem da qualidade das nossas análises, fez com que nós fizemos essa parceria e lá em Jaboticabau, por meio dessa técnica, eles fizeram os gráficos, as curvas espectrais e, a partir daí, obtiveram resultados. Mas a pesquisa não para por aqui. Ainda há muito por fazer. Este estudo merecedor do prêmio, nós fizemos em uma área de 500 hectares, aqui na região, e utilizamos aproximadamente 600 amostras. Então, foi um grid bastante adensado, um trabalho bastante intenso de campo, um número de amostras bastante elevado. Os resultados nos dão bastante confiança na aplicação de uma área bastante grande no Planalto Ocidental Paulista. Então, nós já iniciamos os trabalhos, já temos parte das amostras coletadas no Planalto Ocidental Paulista, que representa aproximadamente 50, 60% do território paulista e é uma área importante do ponto de vista agrícola hoje, uma área cada vez mais importante, onde nós, a partir de um grid de amostragem, estamos coletando um número relativamente alto de amostras e nós pretendemos, em pouco tempo, ter, vai ser o primeiro mapa de elementos potencialmente tóxicos abrangendo uma área de 13 milhões de hectares. Acredito que na América do Sul vai ser o primeiro mapa com esta curácia e com essa importância. Todo ano, quando voltam as aulas, a equipe do USP Recicla se desdobra para conscientizar antigos e novos alunos sobre a importância de hábitos mais sustentáveis, dentro e fora do campus. Nós acompanhamos uma dessas atividades e trazemos o resultado para você a partir de agora. E aí O que é isso? A Superintendência de Gestão Ambiental da USP, criada em 2012, tem o objetivo de planejar, implantar, manter e promover a sustentabilidade ambiental. Além disso, ela busca incorporar as dimensões ambientais, por meio de elaboração e implementação de políticas, planos, atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da universidade. Um dos programas ligados à SGA é o USP Recicla, que atua desde 1994 para a educação ambiental e gestão compartilhada de resíduos sólidos nos campos da USP. O USP Recicla tem um trabalho iniciado já em 1994 e desde então vem incentivando diversas práticas ambientais, dentre eles o uso da caneca durável. Inicialmente havia um estranhamento da comunidade em andar com a caneca, em higienizar sua própria caneca, mas gradativamente isso foi compreendido e tem sido compreendido pela comunidade como uma ação educativa importante para a redução de resíduos, como um exercício cotidiano. A gente tem conseguido incentivar essa prática na universidade, então ao ingressarem estudantes, ao ingressarem novos membros da universidade, essa prática tem sido acolhida e gradativamente temos também incentivado que todas as unidades da USP passem a adotar essa prática. E diversas outras instituições vendo isso dentro da universidade também tem levado como uma prática cotidiana. Então é extremamente importante que a universidade dê o exemplo e tenha atitudes práticas para a redução de resíduos e que isso contribua para a educação ambiental da sua comunidade. São diversos os ganhos para a universidade e para a sociedade com a redução do uso de descartáveis e adoção de materiais duráveis. Gasta-se menos recursos financeiros com o uso de canecas duráveis do que com a aquisição de copos descartáveis. A substituição de copo descartável por durável para toda a comunidade da USP pode trazer para a universidade uma economia de até 80% dos gastos atuais com copos descartáveis. A importância de usar canecas duráveis, ela engloba toda uma cadeia. Para a produção de copos descartáveis, por exemplo, gasta-se muito mais água do que você usaria para lavar uma caneca. E também tem a questão de transporte de copos descartáveis, questão de uso de energia, o plástico que vem do petróleo. Então tem todo um gasto que está envolvido nisso. A partir do momento que você está adotando a medida de usar uma caneca durável, você também está adotando um novo hábito. E esse novo hábito interfere diretamente na geração e no volume de lixo. E isso a gente está contribuindo com uma ação ambiental. Essa ação de usar canecas duráveis é muito importante, tanto aqui na universidade, mas também como a gente levar para a nossa casa. Com isso a gente reduz o consumo dos copos descartáveis, mas também educa as pessoas e conscientiza que o consumo e o uso de descartáveis pode ser reduzido e essa ação pode ser levada para todo e qualquer lugar. Eu acredito que os estudantes estão diretamente ligados na manutenção dessa consciência e desse novo hábito. Quando nós chegamos na universidade, nós recebemos a caneca durável e nos foi passada a importância dela. Então, cabe a nós passar essa responsabilidade aos próximos que virão e assim a gente continuar com essa manutenção. Bom, a universidade é um lugar para refletir, né? Repensar as nossas ações e aprimorar as nossas ações, nossos conhecimentos. Então, aqui na universidade, as ações educativas têm um papel muito importante e a gente pode aprimorar e desenvolver mais esse papel e conscientizar mais as pessoas aqui na universidade. O maior ganho, entretanto, é o papel educativo desse processo, na medida em que estimula-se um exercício prático de redução e do não desperdício para toda a comunidade universitária, complementando a formação ambiental da comunidade, além de se constituir em modelo de gestão de resíduos para outras organizações. Aqui no campus tem outras práticas sustentáveis de redução de resíduos também, como no restaurante universitário. Além de usar a caneca durável, os estudantes de graduação, de pós-graduação, também tem o projeto que induz as pessoas a reduzirem o desperdício. Então, tem o projeto no Rucas, do USP Recicla, que conscientiza as pessoas e trabalha essa parte de educação para as pessoas não desperdiçarem, se alimentarem do que é necessário. A universidade tem seu papel de exemplo. Ela tem feito em muitos campos a sua lição de casa e nós esperamos que gradativamente, vocês ingressantes que estão vindo para a universidade, então nós esperamos que cada um adote a sua caneca durável, que a utilize, que a higienize, que leve para todos os espaços da universidade. Então, isso para nós é um mote, é um exercício de uma ação ambiental que deve transpor os muros da universidade, deve ampliar a nossa forma de pensar e de contribuir para a conservação ambiental. A utilização das canecas é, portanto, uma ação educativa que contribui para a sensibilização da comunidade, quanto ao consumo, geração de resíduos, conceito de durabilidade e menor exploração de recursos naturais. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí! O TV USP Informa O TV USP Informa está de volta, agora para falar sobre emprego e renda. Uma pesquisa realizada a partir daqui do Campus Luiz de Queiroz foi a fundo para conhecer a realidade do mercado de trabalho no agronegócio brasileiro. Confira! Que o agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira, todo mundo sabe. Grande responsável pela balança comercial e pelos índices do PIB, o setor também emprega muita gente. Contudo, ainda não existiam dados mais precisos sobre as taxas de empregabilidade do setor e as características do profissional que atua no mesmo. Isso, até agora. Porque uma equipe de pesquisadores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, Centro de Excelência e Referência, quando tema Economia no Agronegócio, resolveu debruçar-se sobre o tema e interpretar com um olhar mais apurado os dados relacionados ao trabalho e emprego no setor. Antes de apresentar o estudo, porém, é necessário um esclarecimento. A diferenciação entre agropecuária e agronegócio. Quando a gente lida com o público aqui, a gente percebe que ainda existe uma certa confusão em relação aos termos agropecuária e agronegócio. Então, o que a nossa equipe faz, aqui a equipe de macroeconomia do CPEA, é analisar o agronegócio. Ele inclui a agropecuária, mas é um conceito mais amplo. Então, o que a gente considera aqui? Que é válido tanto para a nossa análise do PIB, que a gente já faz faz bastante tempo, e também para esse estudo novo do mercado de trabalho. O agronegócio, ele inclui, então, a agropecuária, que seria a produção dentro da porteira ou o segmento primário, como a gente chama. Inclui também, antes da porteira, aquela indústria que produz insumos, então, isso é parte do agronegócio. A indústria que produz fertilizante, que produz defensivo e rações, ela é parte do agronegócio. Da mesma forma, depois da porteira, aquela indústria que vai processar esses produtos, ela também faz parte do agronegócio. E um pouco menos óbvio, mas todos os serviços que ocorrem ao longo desse processo, então, serviços de comércio, de transporte, distribuição em geral, desde que o insumo é produzido até que o produto final chega no consumidor, esses serviços, eles também são parte do agronegócio. E essa distinção, ela é importante porque, por exemplo, o EBGE, que é quem divulga as nossas estatísticas oficiais no Brasil, ele faz uma análise para três setores. Quando ele analisa de forma setorial, ele já produz informações sobre o PIB, sobre o mercado de trabalho, então, por que o que a gente faz aqui é diferente? Ele divulga dados para a agropecuária, que seria a produção primária, divulga dados para a indústria, daí ali dentro tem desde a agroindústria até outros tipos de indústrias que nada tem a ver com o agronegócio, e a mesma coisa para os serviços. Então, o que a gente faz aqui é separar, filtrar essa indústria, falar, não, vamos ver aqui, o que é agronegócio dentro do setor industrial? Joga para o agronegócio, mesma coisa para os serviços. Então, essa estatística, quem produz é o CPEA, e o PIB já existia, e a gente sempre sentiu até que o que motivou a pesquisa é uma necessidade de saber também como é o mercado de trabalho para o agronegócio como um todo, e não só para a agropecuária ou para a indústria, como divulga as estatísticas oficiais. Essa pesquisa ainda está no meio do caminho. O que a gente fez foi uma análise inicial, como não se tinha nada de informação sobre isso, por exemplo, o pessoal quando entrava em contato, falava quantas pessoas trabalham no agronegócio e qual é o peso disso, nada se sabia. Então, essa primeira etapa que a gente já desenvolveu foi um trabalho inicial. A partir daqui, muitas pesquisas ainda vão ser desenvolvidas. Mas o que mais ou menos já passou, desde faz um ano e meio, mais ou menos, o trabalho, o grande desafio de chegar nesses dados é conseguir fazer essa filtragem dentro. A gente tem lá todo mundo que trabalha no Brasil, pessoas ocupadas em diversas atividades. A gente tem que conseguir selecionar ali dentro quem é agronegócio ou não. Então, ao longo de vários meses, a gente passou trabalhando nessa classificação para conseguir definir essa subamostra dentro de todos os trabalhadores do Brasil, que a gente pode chamar de agronegócio. E a partir daí, a gente foi tabulando os dados e calculando algumas estatísticas, traçando algumas características desse pessoal, que é esse resultado que nós temos agora. Mas e quanto aos altos índices do êxodo rural, ainda são uma realidade? Sobre isso, Nicole argumenta. O êxodo ainda existe, né? Tanto que se você olhar para a população ocupada dentro da agropecuária só, tirando a parte de agroindústria, ela tem uma tendência e está diminuindo já faz bastante tempo. Realmente, porque às vezes as oportunidades do trabalho urbano, do meio urbano, elas são chamativas, né? Perto do meio rural. Mas se você olhar para o agronegócio como um todo, mesmo com esse êxodo e esse problema, ela ainda representa 21% de todas as pessoas ocupadas no Brasil. Isso já contando realmente a agroindústria e os serviços, os outros segmentos. Mas o mais significativo ainda dentro do agronegócio ainda é o dentro da porteira. Então, desses 19 milhões de pessoas que nós estimamos, né? Que é o 21% de toda a população ocupada no Brasil, metade, quase metade, está dentro da porteira. Os principais pontos que a gente pode perceber é que esse setor, ele é muito heterogêneo entre os seus segmentos. Então, realmente, se você olhar para a agroindústria e os serviços, tem um perfil bastante parecido com o restante do Brasil. E quando a gente olha para o primário, aí já é... ele destoa um pouco do restante do agronegócio. A gente identificou lá um trabalho bastante informal. Grande parte da mão de obra é trabalhador por conta própria, que tem ali um pequeno estabelecimento. Muito trabalho sem carteira assinada e até a escolaridade desse pessoal é muito baixa. A gente fez essa tabulação também. E no agronegócio, influenciado pelo segmento primário, que seria a agropecuária, a gente viu que quase 60% das pessoas desse setor em 2015 não tinham chegado sequer a iniciar o ensino médio. Tinha parado ali no ensino fundamental sem completar. E esse perfil demanda que a gente faça outros estudos em cima disso, para tentar entender e oferecer informações para os agentes do setor poderem tratar com esse problema. Que é a elevada informalidade ainda, uma baixa escolaridade, que dificulta com que essas pessoas tenham uma remuneração maior. E para fechar nossa edição, voltamos com mais um episódio da série sobre grupos de pesquisa e extensão da Exalc. Conheça hoje o trabalho do Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura, o GEPOL. O Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura, da Exalc, busca viabilizar o uso de novos produtos e tecnologias no cultivo de hortaliças em ambiente protegido, com o objetivo de aumentar a eficiência dos sistemas de produção quanto à produtividade, qualidade e segurança alimentar dos produtos gerados. A professora Simone Costa Mello, coordenadora do GEPOL, conta como o grupo atua nas diversas áreas do setor agrícola. Nós trabalhamos aqui no departamento na área de fruticultura, na área de olericultura, floricultura, plantas ornamentais, a área de plantas daninhas, a área de sementes, enfim, a nossa área é a área de produção de hortaliças. E em 2007, alguns alunos me procuraram porque eles realmente tinham a necessidade da criação de um grupo específico para estudar a produção de hortaliças. Por quê? Porque o grupo que existia na época era somente o georte. O georte envolvia várias áreas dessas que eu falei. Então, eles me procuraram e disseram, por que nós não criamos, então, um grupo específico para a gente trabalhar na área de produção de hortaliças? Então, foi em 2007 que nós desenvolvemos esse grupo com alguns alunos, inclusive esse nome foi criado por uma aluna, que é o Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura. E, a partir desse momento, realmente nós iniciamos as atividades de extensão, de pesquisa, tanto com alunos de graduação, quanto com alunos de pós-graduação. Além de desenvolver atividades de extensão, o GEPOL é responsável pela realização de pesquisas em parceria com empresas do setor, sempre com o objetivo de atender demandas da sociedade nas áreas em que atua. Nós sempre procuramos trabalhar com as empresas privadas, e as empresas privadas nos trazem os problemas, as necessidades, e nós realmente desenvolvemos a pesquisa, ou desenvolvemos realmente outros conhecimentos que possam auxiliar a sociedade de uma maneira geral. Então, o desenvolvimento de um produto, o entendimento de como um produto funciona, ou uma tecnologia, é extremamente importante para o desenvolvimento do setor agrícola. Então, acho que nesse aspecto, a ISALC está à frente, uma vez que a ISALC é uma das universidades mais procuradas pelo setor privado, que vê essa necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias e também o conhecimento das inovações que existem no mercado. Entre as atividades desenvolvidas no GEPOL, a pesquisa da mestranda Raquel Tonhati, que atua na área de fitotecnia, chama a atenção por abordar o estresse térmico nos tomates. Com as temperaturas altas, qual seria a solução para manter o desenvolvimento natural dos alimentos? A minha pesquisa, basicamente, trata sobre o estresse térmico no tomate, que as temperaturas altas, elas causam alguns prejuízos na produção e no desenvolvimento. Então, eu estou aplicando um aminoácido, a prolina, que alguns estudos dizem que ajuda no alívio desse estresse térmico, para o tomate se desenvolver mais naturalmente. As avaliações que nós realizamos é quantitativa em relação à produtividade, tamanho de frutos, número de frutos por parcela, por tratamento. Nós avaliamos também a parte fisiológica, de medição de fotossíntese, respiração, transpiração. E também vamos fazer análises enzimáticas, para realmente comprovar o efeito da prolina nesse alívio do estresse térmico, para poder validar esse uso. Essa pesquisa, a ideia do uso de aminoácidos, vem de algumas outras pesquisas que o grupo desenvolveu, já com outros projetos. E acredito que ela também veio das mudanças climáticas que têm sofrido no mundo e as temperaturas mais elevadas. Acho que a contribuição que o GEPOL pode me dar é o conhecimento dos alunos que já trabalharam com a cultura nessa área. E o que eu posso contribuir também é na questão de análises diferenciadas que a gente realiza, que traz conhecimento para o grupo também. Os alunos de agronomia, Maria Luíza de Lima Raimundo e Paulo Momesso, estagiários do GEPOL, falam de suas atividades no grupo com as pesquisas em olericultura e da importância desse estágio para o desenvolvimento de suas carreiras. Bom, a gente trabalha bastante com experimentos, né? Nós fazemos experimentos com a parte de olericultura mesmo e também fazemos experimentos para a gente aprender sobre alguma cultura. Então, aqui nós temos bastante abertura de, se eu quero aprender sobre determinada cultura, eu posso pedir para a professora para eu fazer um canteiro e aprender sobre isso. Então, você tem bastante esse contato com a professora e também com o produtor. Além do trabalho de hidroponia, a gente trabalha com os tomates, testamos alguns produtos de empresas privadas, com os pepinos também, são outros tipos de produtos e outros métodos de aplicação desses produtos. E tem também os tomates ali de baixo, que testamos outras maneiras e outros produtos de aplicação via substratos ou via foliar. Cada estufa tem o seu experimento e o seu modo de trabalhar com esses produtos. Mesmo você aprendendo sobre várias áreas, você consegue se especializar em uma coisa e futuramente conseguir uma carreira profissional muito boa com isso, tendo também contato com pessoas que já estão nessa área e sabem te direcionar para a profissão que você quiser. Além de atividades de extensão e pesquisa, o GEPOL também produz alguns materiais didáticos, atendendo necessidades de produtores e empresas do setor. Nós realizamos cursos na área de hidroponia, na área de nutrição de plantas, na área de cultivo protegido e geramos materiais didáticos como esse que foi lançado sobre cultivo em ambiente protegido. Também nós lançamos a mesma cartilha sobre cultivo hidropônico e isso teve uma repercussão muito boa para os produtores que conseguem, através desse material aqui, ter os conhecimentos básicos sobre o assunto. Legenda Adriana Zanotto Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc e TV USP Piracicaba. Enviem suas críticas, dúvidas e sugestões e acompanhem e compartilhem nossa programação nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e Youtube. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!